Boa noite a todos Boa noite! Desculpa eu atrapalhar o show de vocês, tá bom? Quanta gente bonita aqui, né? Estão sentindo a entrega do Oscar The Oscars go to Banda de Segurança do Metrô Pessoal Estou aqui nesta noite pra falar algo especial pra uma pessoa muito especial Vai completar 5 meses que eu conheci uma mulher extraordinária Uma mulher fantástica Uma mulher que nem nos meus sonhos mais otimistas eu imaginava que existisse Mas ela existe E conseguiu amordar só pra mim O nome dela é Lígia Lígia Regina Amor, ela tá aqui? Ela tá aqui? Ela está aqui, cadê? E aqui amor, pra todo mundo ver como você é linda Algumas pessoas dizem que eu sou sortudo por ter o amor dela, né? Mas eu costumo dizer que sou uma pessoa abençoada Eu sou um cara abençoado Porque eu consegui o amor de uma mulher tão linda, tão especial como a Lígia Eu posso tirar um minutinho do microfone daqui do pedestal? Dá licença Eu tenho a prática, muito Aplausos O Luno Santos, uma vez Escreveu que, quando certo alguém Cruza o seu caminho E muda a sua direção Esse aconteceu de um negro Eu a conheci e ela mudou a direção da minha vida Eu estava indo por um lado Depois que a conheci Tomei a direção pro outro lado Nessa noite eu queria te fazer um pedido Você quer casar comigo? Eu prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou cuidar de você, eu vou te honrar por todos os dias da minha vida, você aceita, você não espera? Vem, 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 vem! Vem, vem! Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, né, e essa oportunidade. Eu quero ser injusto com nenhum nome, quero agradecer o pessoal da Banda de Segurança do Metrô. O trabalho de vocês é fantástico, né. Deus vai continuar pensando em vocês aí, no tipo de nesse talento. É verdade. Quero agradecer o Edmar Desboa, que serviu comigo na aeronáutica, né. É o presidente do fã-clube, uma palma pra ele, queria que vocês aplaudissem ele. E agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado. Palmas para os Raimers! Vamos! A gente vai cantar uma música pra embalar esse amor, então. As noces vão estar em cima, assim, ó. Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartagena, já não vai impedir Quero ouvir a sua voz Quero ao menos lhe falar Vou ter empolade dizendo Eu estou mais envolvendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei Eu não sei Quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não puse de encontrar Para mim não adianta mais Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, eu bem e quero Você demora de parar Vamos com o papel, vamos lá! Me atirando Me atirando Me atirando Mas o dia que eu quiser me encontrar Eu quero falar O quanto sofri Por todo esse tempo Eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo As suas mãos estão em cima Assim, ó Ainda que eu falasse a língua dos anjos Se eu não tiver amor De nada vale A taxa não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou ter moragem sempre Eu estou mais entorrendo Que saudade de você Eu quero ouvir você Estou tudo mais Eu te amo Eu também Eu também Eu também Eu te amo Mais uma vez Eu te amo 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 Muito bom.